Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar costas e ombro. E para você deixar o exercício um pouquinho mais difícil, vamos colocar uma garrafinha de areia aí na sua casa? Além de trabalharmos nossos membros superiores, a gente também vai te ajudar na sua postura. Bora treinar com a gente? Vamos lá? Para o nosso primeiro exercício, faremos remada com equilíbrio. Então vamos elevar uma das pernas, descer do tronco à frente, vamos puxar os cotovelos lá para cima, flexão no cotovelo e volta. Esse exercício vai trabalhar as suas costas, trabalhar também o equilíbrio, porque a gente vai usar o core, porque uma das pernas está elevada. Não esqueça, depois de trocar o lado, faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse segundo exercício, faremos o desenvolvimento com o deslocamento. Vamos lá, Adri? Primeira coisa, a gente vai se alinhar para o movimento. Vamos lá? Inspira, solta o ar. Vai movimentando, elevando os braços para o alto. Esse movimento, a gente está fazendo um trabalho de ombros, de membro superior, tá? Além de trabalhar o cardio, por ter uma movimentação, tá? Vai inspirar, soltar o ar. Para esse movimento, a gente vai fazer três séries, 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Para o nosso terceiro exercício, faremos crucifixo inverso com elevação frontal. Vamos lá, Adri? Nós vamos inclinar o corpo à frente. Cuidado com o alinhamento aqui, a postura da cabeça com a coluna. Nós vamos elevar os braços, flexionando os cotovelos levemente, para a lateral e para a frente também. Isso. Prende bem o abdômen. Esse exercício vai trabalhar também a sua lombar, o core, né? As costas e os ombros. Faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Encerrando o treino de hoje, faremos a elevação lateral com equilíbrio. Vamos lá, Adri? Primeiro, a gente vai se posicionar para trabalhar bem essa região do core, trabalhar esse equilíbrio. Uma vez posicionado, a gente vai começar o movimento. Vamos lá, Adri? Inspira subindo, solta o ar descendo, fazendo um trabalho de ombros, tá? De grande dorsal, também de membros superiores, tá? Para esse movimento, para esse último exercício, faremos três séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Poxa, a aula de hoje já acabou, mas não deixe de praticar aí na sua casa. Para você que perdeu uma parte da aula de hoje e quer acompanhar o Fitness e Saúde aí na sua casa, acesse nosso site, Facebook ou a TV Regional. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON